E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é vendar. Eu quero 22 e três, duas, 21 e 800, 200. 22 e 300, 22 e três, 22 e três, que me dá 22 e 8, 22 e três, eu tenho duas. 22 e três, eu tenho duas. 22 e três, libera 200, 22 e três, que me dá 22 e 9, liberado 200, obrigado, mandinha, obrigado, filha. 22 e 300, que me dá 22 e 9, uma, 22 e 300, quero 22 e 9, vem comigo, e Charles, 22 e 9, valeu, 22 e 9, tô liberado pra venda. Hoje é festival de venda, não vai se lembrar nada, por quê? Porque os carros são separados, a dedo pra você, sete da noite, é o leilão Prime, total, 22 e 7, 22 e 7, com Charles Roberto, 22 e 7, com Charles Roberto, quem vem com mais 200, que me dá 22 e 9, uma, 22 e 9, duas, parou, Souza? Eu vou vender. Eu vou vender, a manda gosta, pode vender, 22 e 7, 22 e 9, não teve venda, em que vem, em 200, é muito bom o preço, o carro tá inteiro, quatro, quatro, porteira, tem o que, câmbio, manual e chave, carro tá top, 2022, dois por conta, derramatante, ele é placa vermelha, tá em Salvador, 22 e 9, 22 e 9, quem me dá mais 200, uma, quem me dá 23 e 100, duas, parou, geral, 23 e 100, valeu, Charles, 23 e 100, quem me dá 23 e 300, uma, 23 e 100, duas, parou, geral, pode vender, 23 e 100, Vendido, o Fiat Siena Atrativa 1.4 em 2014, 21 e 200, 21 e 200, eu já tenho, tenho 21 e 200, eu já começo com o que? Com o que eu sempre, com o que eu mais digo aqui na vida, eu já começo com venda, 21 e 700, 21 e 7, é, ó, a pica de leilão que mais vende no país somos nós, Com o melhor preço, a melhor margem de lucro, aqui o teu lucro é garantido, 21 e 700, eu tenho, tenho 27 e 22, 22 e 200, 22 e 200, que me dá 22 e 7, 22 e 200, eu já vou vender, uma, 22 e 200, que me dá 22 e 7, vou vender, segura a pivete, não solta, duas, cadê você, Debinha? 22 e 200, que me dá 22 e 7, 300, 22 e 200, que me dá 22 e 500, pronto, Debinha, 300 pra você, tá liberado, calma, pivete, calma, pivete, 22 e 200, que me dá 22 e 500, libera a 300, A maninha, 22 e 200, que me dá 22 e 500, uma, 22 e 200, que me dá 500, duas, 22 e 200, para o geral, 200, 22 e 200, que me dá 22 e 4, 22 e 200, que me dá 22 e 4, não dá, 22 e 200, que me dá 22 e 4, duas, pode vender 22 e 4, 22 e 200, pivete, é teu mesmo, o que é nosso, ninguém toma pivete, parabéns, excelente compra, 6 e 4, 6 e 4, 6 e 4, eu tenho 6 e 4, e como eu digo sempre, o tempo todo, ah, mas eu tô sendo chato, o pai vai falar, porque já tá vendido 6 e 4, 6 e 4, aí eu faço o quê? A maninha já sabe tudo, 6 e 4, que me dá 6 e 6, 6 e 4, que me dá 6 e 6, 6 e 4, que me dá 6 e 6, a mulher do incremento é a maninha, 6 e 4, que me dá 6 e 6, 1, 6 e 4, insistem, vem com 6 e 6, 6 e 4, 2, para o geral, É, venda, mordinha, 6 e 4, mandou vender, eu vendo mesmo, 6 e 4, 8, 800, eu tenho que pular, Davi, 8, 800, eu tenho que ter 8, 800, 8, 800, que me dá 300, 8, 800, que me dá 300, que me dá 900, 8, 800, Davi, tumba, 9, 300, eu já tenho, calma Davi, Davi, calma, ó, Vou retirar, porque 8, 800, calma, respira, agora não é mais, 9, 600, agora não é mais, vem com 300, então, 9, 800, eu tenho, 9, 600, eu tenho, 9, 600, eu tenho, 9, 600, tá bom, Davi? Tá liberado, 200, tá liberado, 200, 9, 600, que me dá 9, 800, 9, 600, eu quero 9, 8, Davi, chegou a hora, eu vou ver, é agora, vai te brilhar, hein? Estrelinhas você vai ver, 9, 600, que me dá 9, 800, não dá, estrelinhas você vai ver, papai, 9, 600, que me dá 9, 800, peraí, palma, 9, 600, que me dá 9, 800, com duas, bota 5, 1, 9, 600, que me dá 9, 7, 9, 600, eu tenho 9, 700, não dá, é Celta, filho, acha a peça até na farmácia, 9, 600, é, de chegar a pedir um anti-gripal, não tem, mas se tu pedir uma proteção do Celta, tu acha lá na prateleira do lado esquerdo, 966 que me dá 970, uma. 966 que me dá 970 duas. Condicional 9600, Audi, 1980. Opa, 970, não rolou o martelo, não tem condicional. 970 já tem que... Ah, 970, quero você Audi, manda 98. 970, eu quero 98 2012. Repelado que tô, ué. Ah, é, cara. Esse carro é pelado, é, nada, né? Condicional que é a menor chave de direção e vidro. Tem tudo que tu precisa. 980 já tem com Audi. 980 que me dá 990. Tem que comprar o carro. 9900 que me dá 10, vou lá. 9900 que me dá 10. Já? Audi. Vem. 9900 que me dá 10 mil. Duas. Ah, bom. 100. 10 mil, 10 mil que me dá 10 e 100. 10 mil já tem com 10 mil. É a turma do Pará. É a turma da Bahia. A disputa tá bonita. 10 mil reais com 10 e 100. É de 100, é de 100 porque é pra realizar o som. 10 e 100. Fumaça trindade. Chegou o goiano. Eita, fumaça trindade. Estava sentindo tua falta, irmão. Tem 1.000 presente comigo aqui. Valeu, fumaça. 10 e 100. 10 e 100. 10 e 200 eu tenho com Audi. 10 e 200 que me dá 3. 10 e 200 eu tenho com Audi. 10 e 200 eu tenho com Audi. 10 e 300 que me dá 4. 10 e 300 que me dá 4. 10 e 400. Agora eu já quero isso. Fumaça trindade. Chegou a hora. 10 e 400 eu tenho 10 e 500. Fumaça. 10 e 400 que me dá 10 e 500. Fumaça. 10 e 400 que me dá 10 e 500. Ó. Eu acho fumaça. Isso. 10 e 500. 10 e 500 que me dá 600. Já. A turmaça vai chegar e vai já. Pra você já. 10 e 500 que me dá 10 e 600. Uma. 600 que me dá 7. 10 e 600 que me dá 700. Fumaça. Vem com 100. 10 e 600 que me dá 7. Uma. 2012. 10 e 700. Valeu, obrigado. 10 e 700. Agora aperta bem aí Audi. Mais 100. Aperta. Aperta mais 100 que eu vendo. 10 e 700. Aí já vai ter só uma entenda. É. 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 Aqui é assim. 10 e 700 que me dá 8. Uma. Audi. É agora. 10 e 700. Duas. 10 e 7. Uma satinidade. Manda mais 100 aí. Só pra eu fechar. 10 e 800. Eu tenho 10 e 800. Agora eu vou vender uma. 10 e 800. Uma satinidade. Se quer o carro, manda 100. Agora que eu vou vender. 10 e 800 que me dá 900. Duas. 10 e 800. Parou geral. Posso vender a fumaça? 10 e 8. Pode vender a fumaça. 10 e 8. Pode vender a fumaça. 10 e 8. Audi. 1980. É vendado. 9 e 17. 1 no Bili. E aí, economista. Esse carro é para quem quer, meu filho. E tu botar. O suporte de escada em cima dele. Ele vai descer. Ele chegou a 200 km. E eu nunca vi carro para andar mais. Botou o suporte de escada. Botou a escada em cima. Pá. Pá. Ele volta mais. 300 mil km. 12 e 700. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 10. Se não for pagar, nós assumimos. Tgo drabbis. Tgo? Tá go! Tgo. 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 A mentira. Após manda uma circular superfície. Tgo. Não a mogelijkhia. 3,8, duas, 3,7, 8, 3,8, 9, uma, 3,8, 9, duas, 3,9, isso, 3,9, 14,000, uma, 3,9, 14,000, uma, 3,9, 14,000, uma, 14,000, 14,000, isso, Érica, é assim, 14,100, 200, uma, 14,100, 400, 300, uma, duas, 14,2, 14,3, valeu, Érica, 14,3, 14,4, 2 14,4, 15, 1 14,4, 15, 2 Para o geral, pode vender 14,4 Goa Nilson Prolanci no Roma, Telo 14,5, 1 14,5, 2 Para o geral, pode vender 14,5 14,6, 7,1 14,6, 7,1 14,6, 7,1 14,6, 7, 14,7 Quero 8, uma 14,7, quero 8 Boas Pode vender 14,7 Érica Aline Parabéns A Nissan A Nissan tem a Levina Tem o Murano Já viu esse carro? Vendeu um pouco no Brasil Nissan Murano Ele é como se fosse uma Levina, só que é uma SUV Ele é lindo Vendeu muito nos Estados Unidos Nissan Murano No Brasil, vendeu pouco E a Nissan Campeã de venda nos Estados Unidos Ela é uma Murano pequena, menor E se vocês não sabem Ela usa tecnologia Renault A Renault usa tecnologia Nissan E a Nissan é Renault 11.000 Raio tem que cumprir, Vivi Valeu, Vivi Cadê você, Zé Almi? 11.000 que me dá 11.000 11.000, quero 11.000 Uma 11.000 Chega de churumela 11.000 que me dá 11.000 Duas Valeu, Zé Almi 11.500 que me dá 12.000 11.000, quero 12.000 11.500, eu já quero 12.000 O carro vale Mas vale tudo mais que não Ela é a S Ela é a 1.6 Ela tem ar-condicionado? Tem 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 campo manual? Tem Chave? Tem Trabalho elétrico Tem E vida elétrica, galera? Tem também E onde é que ela está aqui? Eu não sei Ela está lá Em Pernambuco, no Fala Paulista Lá no nosso pátio E é prata E banco de couro? Está levando na faixa Não está aqui, mas tem aqui E ela é mecânica 12.000, 12.000, eu tenho 12.000, eu quero 12.000 12.000, eu quero 12.000 12.000, eu quero 12.000 Vou lá Libera a presença Jeomi, quer o carro? Quer o carro? Quer levar pra família? Quer andar pra família? Tem família grande O carro é bom Eu quero carro Então eu vou liberar a presença Primeira a presença Geomi, aqui a gente O que é que é ciência fácil 191 online Doze mil, que ele dá 12.003 vou lá 12.003 Jeomi 12.003 Que ele dá seis Vou lá 12.003 Quem vem com seis Duas 12.006 Eu tenho 12.006 12.006 получилось Jeomi 200 para ti agora. Tem mão de teu carro? 200. 12, 600. Luiz Rafael, segura. 12, 800. 12, 800 eu tenho que ter 12, 8. 12, 8. 13 mil. Já é venda. 13 mil vou vender uma. Agora o Zéu me manda mais 200 para o carro. 13 mil. Cargo dentro, né? Porque agora eu não posso mais. 13, 200 eu tenho que ter 13, 4. Uma. O paciente do Zé Paulo leva o carro. 13, 200. Duas. 13, 200 para o geral. Pode vender 13, 4. 13, 4. O paciente do Zé Paulo leva o cartel. O paciente do Zé Paulo leva o mar. 13, 4. Seis duas. 13, 4. Para o geral. Pode vender 13, 4. Luiz. 13, 6. Zéu me valeu. Obrigado. 13, 6. Uma. É o que eu estou fazendo. Duas. Pode vender 13, 6. Zéu me parabéns. 13, 600. Água, mole, pedra, cura. Tanto bate até que cura. Parabéns. 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 E aí